Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e olha o que nós vamos fazer hoje. Porta rolo de papel higiênico. Gente, eu achei essa peça um mimo, lindíssima, né? E como nós estamos em casa mesmo, nós temos que decorar nossa casa, dos nossos clientes e é uma peça que vende bastante também, tá? Quem tá precisando aí, né? Aumentar a renda ou até ganhar um dinheirinho extra mesmo, ou fazer até disso, né? Ou a tua fonte de renda, tem bastante opções aqui no meu canal, tá? Então, olha só como é que funciona. Tá aqui, olha. Coloca aqui, né? E decora bastante o banheiro. Os moldes já estão aqui abaixo no link. Link para os moldes. Só é clicar e imprimir, tá? Esses moldes. Ele é muito simples de fazer também. Tá? Muito simplesinho. Então, é uma peça maravilhosa. Muito obrigada a todos meus seguidores queridos, de todo o meu coração. Então, já estamos indo, gente, rumo a 500, né? Como falou a Simone. Simone é uma seguidora minha também. Ela falou, Lua, já rumo a 500 mil. Estamos chegando pertinho. Tá? Muito obrigada a todos vocês. E você que tá me assistindo, que gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá? Não esqueça de ativar o sininho. Eu fico muito grata e serão todos muito bem-vindos. Tá? Então, me sigam no Instagram também e vamos começar a fazer. Vamos lá, meninas. Então, deixa eu falar pra vocês exatamente como eu fiz. Olha, coloquei toda a volta do rolo. Esse aqui deu 34 centímetros. Eu aumentei 4 centímetros. Porque tem aqueles rolo, né? Que eles são menores aqui na circunferência. A largura aqui, normalmente, é a mesma. Então, deu 34, né? E aqui dá 10 centímetros e um pouquinho. Não dá 10 centímetros exatamente. Então, eu cortei duas peças e mais a manta de 38 centímetros por 13 centímetros. Observe, são duas peças. Essa aqui, eu usei a manta R1, já fiz o quilte, tá? Tá? A circunferência, que é a parte de cima, né? A parte daqui. Vocês vão cortar duas peças. Observem que eu tô usando pro forro o mesmo do tecido principal. Mas você pode usar o tecido de forro que vocês preferirem, tá? Vocês vão cortar. Essa aqui é 12 centímetros de diâmetro. Duas no tecido e uma na manta. Junte as duas e pode fazer o quilte já com as duas. Aqui eu não fiz. Primeiro eu fiz o quilte e depois coloquei. Mas pode juntar com uma linha aqui, né? Com uma costurinha. E fazer o quilte. Uma coisa bem simples, tá? E a parte de cima, aonde vamos fazer o suporte pras flores. Aqui tem 38 centímetros, que é o mesmo comprimento da peça principal. Por 8 centímetros de largura. Tá? Para fazer a parte que são essas flores, nós vamos precisar... Observem se aqui já estão prontas, tá? Então, vamos lá. Esse molde já está aqui, tá? Então, essa parte aqui das pétalas, observe que cada uma tem 5, né? Então, são 2, 3, 5. Nós vamos precisar de 6. De 30, 60 peças dessa aqui, tá? Isso é a critério de vocês. Quem quiser usar o fuchico ou outra coisa, pode usar que fica muito bonito, gente. Então, 30 peças dessa. Aí vocês vão cortar, juntar direito com direito. Já até fiz aqui pra adiantar, porque é muito simples, né? Aqui tem duas peças já. Mas se você juntar direito com direito, risca. Olha, risquei. Aqui eu corto do mesmo tamanho que tá o molde. Aqui não. Aqui eu deixo a folga pra costura. Meio centímetro, depois eu corto, eu vou refilando. Deixo apenas meio centímetro, que é pra quando virar essas peças, ela ficar bem definida. Então, já fiz isso, né? Nas peças. São 30 peças. Eu falei que são 30 pétalas. Eu falei que são 60 peças, né? Por que 60 peças? Porque cada pétala tem duas peças, tá? Então, dessas pétalas vocês vão precisar de 30, né? Que são 5 em cada, tá? Então, fez isso. Aí vai enchendo. Olha, vamos pegar... Isso aqui que eu tô usando é a fibra siliconizada. É um enchimento normal, gente. Mais uma ideia pra vocês, né? Quem não tiver isso aqui, ou tiver em casa, pega de uma almofadinha que vocês não estão usando, de um travesseiro, que dá pra fazer isso bem tranquilo. Tá? Aí coloca. Não enche muito, tá? Aí isso aqui vocês vão fazer em todas as 30 pétalas. Tá? Não pode encher muito. Observe que eu não tô deixando durinha, não. Ela fica bem folgadinha. Olha, essa aqui já tem as 5 que eu vou ensinar como fazer. Então, as 30 vocês vão fazer isso. Agora, os miolos. Vamos lá. Essa aqui, ó. Cada uma tá levando duas, né? Duas peças, que são dois miolos. Então, nós vamos fazer. Se são 6, nós vamos precisar de 12. Fazer isso aqui. Pegar o molde, riscar, cortar do mesmo tamanho, tá? Pra fazer os miolos. Agora, as folhas. Vamos fazer o que eu fiz nas pétalas. Colocar direito com direito, riscar, cortar, deixando a folguinha pra costura. Desvira e coloca um pouquinho de manta. Bem pouquinho mesmo. E uma costurinha no meio. Gente, é muito simples. Dessa folhinha, vocês vão precisar fazer quantas folhas? 3. 13. Dessas aqui. 13 folhas, né? Que vão cortar 26 pecinhas. Aí vai juntar uma com a outra. Vamos fazer, então, essa flor. Vou mostrar pra vocês como é que se faz uma. O procedimento é a mesma pra todas, tá? Então, observe que todas elas aqui já estão com o enchimento, né? Que é a manta. Aqui é aquele fuchiquinho que a gente faz. Faz em toda a volta, isso aqui, franze e coloca o enchimento. Já fiz. O outro aqui eu vou ensinar pra vocês como faz. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou até fazer aqui com a linha amarela, pra vocês entenderem melhor. Observem. Eu tô aqui com essas pétalas. Eu vou começar assim. Começar de cima, aqui, ó. E venho fazendo tipo um fuchiquinho. Ó. Observem. Aqui eu entrei por cima e deixei a agulha aqui por cima. Vou continuando fazendo com as outras. Pronto. Observem que eu coloquei as cinco, né, pétalas aqui dentro. Agora eu vou franzir. Não franze muito, pra deixar um espacozinho aqui no meio. Vamos colocar... Essa linha nessa primeira aqui, onde nós começamos. Olha, eu vou franzir um pouco só, porque depois tem isso aqui que nós vamos colocar, né, que é o miolinho. Pronto. Aí eu vou franzir. É, eu vou franzir não. Já franzi, agora eu vou colocar... Deixar um espacinho, né, não é pra juntar, tá? Vai ficar essa partezinha aqui pra eu colocar o miolo. Passo duas vezes... E prendo. Pronto. Fica assim, ajeita direitinho. Ela já se arruma, tá, gente? Porque fica assim mesmo. Olha. Agora, esse aqui que eu fiz, eu vou deixar ele na parte de cima dessa pétala. Que é a flor, né, das pétalas que são as flores. Vamos deixar aqui. Olha, tá bem redondinho. Vou colocar aqui centralizado bem aonde tá essa parte do meio. Coloquei aqui, aí eu vou costurar em toda a parte. Observem. Tá bem centralizado aqui, né? Aqui, olha, o meio com o meio. E vamos... Eu não gosto de colar, gente, tá? Que eu acho que costurando fica mais bonito a peça. Aí eu começo costurando bem pra baixo, assim, que é pra não aparecer a costura. Vou fazendo isso em toda a volta pra prender esse miolo. Olha, eu vou fazendo assim. É muito simples, tá? Quem quiser colar com a cola de tecido, fica bacana também, tá? Eu vou fazer isso aqui em toda a volta e a gente já dá continuidade. Então, meninas, já prendi toda na costurinha. Passei a agulha pra trás. Observem. Agora, eu vou fazer isso aqui. Dou duas voltinhas. Com essa mesma linha, eu vou fazer esse outro que vai na parte de trás, pra quando a gente for colocar na peça do porta-rolo, tá? Olha o que eu vou fazer. Ela continua aqui a linha, eu coloco sempre uma linha maior. Mas se vocês quiserem cortar e continuar tudo de novo, também pode. E vou fazendo isso, que foi o que eu fiz na outra, olha. Vou fazer em toda a volta, franzindo. Vou chegar até onde eu comecei, claro, né? Pra gente poder concluir essa pecinha, né? Que é o miolo. Olha, saio aqui pra fora. Ó, não deixo dentro, pra fora. Aí eu coloco um pouquinho... Deixa eu ver onde tá minhas... Tá aqui. Vou colocar um pouco... De enchimento. Eu tô fazendo assim nessas, porque eu entendi que fica mais rápido e a gente aproveita melhor o tempo, né? Pronto, olha. Vou puxar aqui bem. Essa aqui é a parte que vai ficar embaixo, tá? Vou dar um pontinho. Quem quiser fazer diferente, só é começar tudo de novo com a linha, tá? E faço isso, olha. E eu vou costurar também toda a volta aqui, prender com a própria linha que eu já usei aqui. Tá? Vou prender isso aqui e a gente já dá continuidade. Então, ficou pronta. Observe que aqui eu deixo sempre uma peda... Quando eu termino, eu entro por aqui com a agulha e deixo uma linhazinha que é pra mim saber que essa parte é a parte que vai fixar no porta-rolo. Tá? Porque essa aqui de baixo, eu não encho muito, tá? Eu deixo ela mais... Afogadinha. Então, todas as seis já estão prontas, né? Eu já tinha adiantado. Olha. Eu falei pra vocês que eu deixo o fiozinho assim. Depois eu só corto. Pronto. As seis. As folhinhas estão prontas também, né? Que eu já mostrei pra vocês. Tá aqui, ó. Agora, vamos posicionar essas peças aqui. Olha, nós estamos com essas duas peças, né? Que é a principal. Nós vamos colocar direito com direito. Passar uma costura, pezinho de máquina, em toda essa parte aqui. Só nessa parte de baixo. Depois que passarmos essa costura, passou a costura, né? Aí, nós vamos fazer isso. Passou essa costura, aí nós vamos virar assim e passar outra costura aqui, pezinho de máquina. Dessa forma aqui. Um retrocesso e termina com retrocesso. Aí, vamos desvirar e passar uma costura, pezinho de máquina, em toda a volta da peça. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Com um pezinho, tá? De máquina. Vamos lá. Olha, ficou assim, né? Fiz a costurinha aqui já. Fiz uma costurinha aqui também, aquela de segurança, né? Tipo um alinhavo, pra prender essas peças, pra não ficar tudo soltinho, né? Pronto. Ficou assim. Essa outra peça, que é aquela de 38 por 8 centímetros, eu fiz uma costura aqui, coloquei, olha, direito com direito, fiz uma costura, um pezinho de máquina. Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Observe que eu tô com essa peça do lado direito, já é onde tá aqui o tado. Eu vou abrir essa costura, vou colocar aqui, dessa forma, tá? Observem que a parte que tá feita a costura, né? A parte de baixo tá aqui. Aí, eu vou colocar aqui, olha. Costurinha com costurinha, né? Olha, nessa parte aqui, eu vou prender exatamente nessa parte. Costurinha com costurinha, essa outra costurinha é onde eu fiz, né, anteriormente a parte do porta-rolo, aqui. Vou prender aqui, tá? Fica assim, fica assim. Ajeita bem, porque ela tem que ficar toda aqui, bem alinhadinha. Aí, vamos colocar essa parte aqui. Observe que essa parte do quilte, mas eu falei pra vocês. Faz o quilte depois que colocar as três peças, manta e as duas pecinhas, né? Fica melhor. Essa aqui, no caso, eu vou colocar pra baixo a parte do quilte, assim. Porque quem olhar aqui pra dentro, vai tá bem acabada a peça, tá? Aí, nós vamos fazer isso. Vamos juntando aqui. Colocando o alfinete. Em toda a volta. E vamos passar uma costura. Pezinho de máquina. Em toda essa volta. Tá? Eu vou fazer isso e a gente já dá continuidade. Eu vou prender e vou passar uma costurinha aqui. Pezinho de máquina. Já fiz a costura. Olha, eu nem coloquei alfinete. Eu preferi fazer um alinhavo. Peguei uma agulhinha e fiz um alinhavo pra poder passar a costura, né? Pra poder passar o pezinho de máquina. Tá? Tá até aqui o alinhavo ainda. Não vou nem tirar, porque ele vai ficar, né? Pra cá, não vai interferir em nada, tá? Então, ficou assim. Agora, nós vamos fazer isso aqui. Tá? Olha, fica assim. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar dentro. Olha o acabamento, como fica. Não faz vergonha. Fica assim. Tá? Essa é a parte de dentro, né? Agora, fica assim, olha. Dessa forma. Observe que ficou aqui, olha. Costurinha com costurinha. E nós vamos fazer tipo fuchico. Em toda a volta. Abre essa costura. Aqui de dentro. E vamos fazendo um alinhavo em toda a volta. Aqui, ó. Toda a volta. Vou sair aqui pra fora, dessa parte de cima, né? Que é o lado direito. Tá? Fica assim. Aí, nós vamos colocar o enchimento. Deixa eu encher mais um pouquinho, tá? 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 Fica assim. Agora, eu vou prender aqui e dar duas voltinhas. Eu tô usando aqui quatro fios de linha, tá? Pra não correr o risco de arrebentar. Pronto. 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 Ficou assim. Agora, nós vamos posicionar essas flores. Olha, vai ficar uma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem quiser, gente, pode colar. Eu vou costurar. Costurar, não vou colar. Mas quem quiser colar com cola de tecido, tá? Podem colar, que vai ficar bem legal também. Deixa eu mostrar pra vocês como é ser uma fase. Aqui. Coloca as... Olha, isso aqui fica a critério de vocês, essa questão de como colocar essas folhas, tá? Assim. Aí, vamos colocando essas aqui do lado, olha. Assim. Deixa eu colocar aqui logo. Mostrar pra vocês como vai ficar. Que eu não tenho necessidade de eu ficar mostrando como eu tô costurando, né, gente? Porque senão vai demorar muito. Olha, vai ficar assim. Tá caindo aqui, mas é muito simples. Vocês vão colocar... Colocar... Observe que eu tô colocando ao redor... Dessa parte que eu fiz, né, pro suporte da... Das flores. Colocar aqui. E posicionando as folhas, tá? Eu vou fazer isso e já mostro pra vocês como ficou. Então, meninas, olha. Vejam que peça linda que ficou. Já coloquei aqui o rolinho, tá? E fica assim no nosso banheiro, em cima da pia. Olha que coisa linda. Disso aqui, dessa peça, vai surgir muitas e muitas outras ideias. Então, gente, peça concluída. Vocês viram, né? É uma peça fácil de fazer, tá? E... Nossa, deixa uma decoração fantástica, né, gente? E bastante útil também. Deixe seus comentários. Aproveite bastante. Se cuidem. Um grande beijo pra vocês. E muito obrigada por estar aqui comigo. Até o próximo vídeo.